Salve, galera rosa! Bem-vindos ao 21º episódio de Quarentena Craft, continuando de onde a gente parou. Download do mundo foi no episódio passado, acho que vou fazer isso agora de 10 em 10 episódios, ou de 5 em 5 episódios, caso vocês queiram, não sei. Eu não sei nem se alguém tá assistindo essa merda inútil, tá ligado? Essa porcaria. Talvez ninguém esteja vendo. Talvez ninguém esteja dando uma foda sequer, sabe? Pra mim e pro que eu faço. Porque eu sou inútil. Então vamos continuar aqui, não. A gente parou no último episódio. Puta que pariu. Isso é um amor pra mim, tá ligado? Esse é o ponto que eu cheguei. E eu tava craftando aqui uns upgrades. Olha só que interessante. O craft daqui, ele é independente do daqui. Tava craftando uns upgrades pro Storage Drawers. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque vocês perceberem aqui embaixo, eu fiz um sisteminha ultra básico, envolvendo alguns caninhos do Ender.io. E olha que eu usei uma funcionalidade do Ender.io, que eu não mostrei até agora, eu acho. Que é uma delícia gigantesca, sem precedentes. Que é que eu posso colocar dois, dois canos no mesmo bloco, cara. Um é de fluidos e o outro é de itens. Olha que delicioso. Por isso que eu amo o Ender.io pra caralho. Por isso que ele tem os melhores canos que eu já vi em qualquer mod, tá ligado? Então, com esse sisteminha basicão, nós estamos fazendo o quê, basicamente? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, meu amigo. Colocando Biofuel aqui constantemente, porque tá dentro dos nossos drawers. Eu craftei uma putada de Biofuel. Se a gente apertar F aqui pra ficar com a mão livre. Shift, botão direito, a gente vê aqui que nós temos 806 dentro. Temos um upgrade que fica em 16 vezes o tamanho do drawer. Então, cabe 512 stacks. E aqui estamos colocando todos os nossos substratos. 1039. Também coloquei um upgrade aqui. Então, a gente tá produzindo constantemente. Eu desliguei completamente minha produção de Refined Fuel. Então, nenhum dos nossos Compression Dairmos está funcionando. Eu fiz isso porque eu quero testar o quão bom tá sendo a nossa produção de energia com estileno. Ele tá produzindo 564 RF por tic. Isso é pouco, não é? Sim, meu amigo. Isso, de fato, é pouco. Mas por que é pouco? Porque a gente não tá precisando de nada. Então, é isso. Ele não vai produzir enquanto não precisar, tá ligado? Ele tá, tipo, só produzindo o que tá sendo necessário pra rodar essa máquina, tá ligado? Que é 2 RF por tic. Nossa, que econômico? 2 RF por tic? Isso é bem pouco. Água tá sendo suficiente? Tá, tá chegando menos água aqui, mas... Hum, talvez a gente precise de outro tanque, hein? Vamos ver depois como é que fica isso aqui. Mas nosso gás de hidrogênio tá cheio. Então, a gente não tá nem usando essa porra. Ele usa 160 mesmo no idle, né? Por que ele usa 160 no idle? Porque ele tá jogando oxigênio fora. Ou não? Ah, ele tá produzindo um pouquinho de vez em quando. Hã. De vez em quando ele produz um pouco. Estranho. Eu queria que ele começasse a produzir quando chegasse na metade desse tanque, mas eu não sei... Não sei como que eu faria um sistema assim, tá ligado? Nem sei se é possível, mas veremos depois. Tá acabando a água aqui pro nosso... Reaction Chamber, né? Isso é um pouco estranho. Será que a gente não tem água suficiente saindo de um tanque? A gente tem que fazer outro tanque? Talvez. A gente pode fazer um aqui, ó. Se pá, ó. A gente pode fazer um aqui. Outro tanque não, no caso. Uma Sink. Talvez a gente precise de um sistema melhor de água, hein? Do que Sinks. Parece que Sinks às vezes não dão conta do recado, tá ligado? Parece que elas não produzem água suficiente pra algumas máquinas. É um pouco estranho. Mas vamos remediar isso com outra Sink, que tal? Duas são melhores do que uma, afinal de contas, né? Tem poucas coisas na vida que são mais verdades do que isso, né? Tirei. Tem nenhuma tocha aqui, né? Fiz tudo com iluminação mágica. É bom que não tira a nossa iluminação. Então vamos craftar aqui mais uma Sink. E eu acho que vai ser bem simples. Só a gente colocar ela aqui. Aí ele vai automático pegar aqui, ó. Ele tá inserindo de que cor? Ele tá inserindo cor... Cor sim, cor não? Esse é o Ender Fluid. Calma aí. Deixa eu ver os lados aqui, como é que tá? Láumann, cadê seus lados? Mãe, 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 mãe. Ué, acho que eu fiz merda. Eu tô extraindo do Light Grey. Isso aqui é os itens. Agora... Ah, tem outra aba aqui. A aba dos líquidos. Esse que é o problema. Os líquidos têm que ser inseridos no Blue. Por isso que não tá chegando água. Agora sim, ó. Ou não? Hã. O dessa Sink ele tá extraindo, não tá? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá a outra Sink mesmo? Tá pra baixo? Tá aqui, né? Aqui ele tá extraindo no Azul sempre. Ok. Então, should work, tá ligado? Deveria funcionar. Não está por algum motivo. Mas... Vamos ver. Não é, não. Tá, parece. Então a gente vai extrair dessa Sink também do Azul. Tirar o Insert, extrair do Azul e sempre. Aí vão ser duas Sinks. Eu acho que funciona, né? Ah... Pera aí. A gente trocou o lado, eu acho. O lado de trás tem que receber líquido. Fluidos. O lado de... Ah, é isso aqui mesmo. O lado de trás tem que receber líquidos. Vamos colocar pra todos os lados receber líquidos, né? Não sei. Porque eu iria querer que ele não recebesse líquido de algum lado. Ainda não está funcionando por algum motivo. Aqui está o problema, galera. Já descobri. A gente colocou Extract. Brr, tem que ser Insert o líquido. Oh, burrão. Burrão, 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 burrão. Agora sim, ó. Dá pra ver visualmente. Está entrando agora. Enquanto que o branco está saindo. E o branco é isso aqui, ó. Eu gosto de codificar por cores por causa disso. O marrom é o Biofuel. O branco é o substrato. E o azul é a água. Agora? Agora sim, rapaz. Será que a gente precisa de duas Sinks? Porque eu acho que era só a minha burrice. Vamos testar sem duas Sinks. Eu acho que está de bom ar. Sem qualquer coisa a gente remedie isso depois. Bom, tirando essa inutilidade do começo do episódio. Um pouquinho de manutenção aqui por causa de burrices, né? Mas acontece nas melhores famílias, né? Acontece. A gente pode tampar isso aqui com conduites depois, né? Com conduites não, com facadas. Se a gente quiser. Muito bom. Então a gente está... Eu coloquei pra esse... The Guest tem que não extrair etileno. Porque eu queria guardar um bufferzinho, tá ligado? Mas foda-se. A gente está quase acabando com o nosso Biofuel, né, mano? Temos... 668 da hora. Eu acho que eu posso... Pegar mais, né? Biofuel acabou no caso. Então vamos pegar mais sapling. Opa. Sapling. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks. E vamos produzir aqui. Logo a gente vai automatizar essa produção, beleza? Por enquanto só vou botar aqui. E agora vamos trabalhar no que eu queria trabalhar nesse episódio. Factual. Oh! Parece que tirou. Parece que a água tira, sim. A iluminação. Mágica também, hein? Isso é meio... Meio... Meio besta. Não esperaria isso, mas tudo bem. Vamos... Ah... Começar a bridar nossas... Fodendo... Ahm... Sementes. Beleza? Que é o que eu queria fazer nesse episódio. E se der tempo, também começar o sistema do... Applied Energy Stacks. Ok. Então estamos aqui em cima. Ahm... Cara, já acabou a sepens aqui. Esse sistema consome sepens muito rápido. Muito mais rápido do que eu esperava, tá ligado? Vamos fazer um pouquinho de spurt wood. Um pouquinho de spurt wood. Um pouquinho de spurt wood também. Tem um pouquinho de madeira negra. Não é ruim não, né, velho? A gente não é racista. Ok. Isso foi uma piada estranha. Teste, perdão. Vamos lá, então. Vamos continuar de onde a gente parou o episódio passado. Que foi... A gente abriu um espacinho aqui, ó. Pra gente poder bridar nossas crops. Então vamos que... Pera aí. Minha farm tá sem receber água. É impressão minha de novo. Tá tendo algum problema com essas syncs, hein, mano? Olha só. Eu... Não sei porquê, cara. Tá bugando tanto o sync. E se a gente colocar duas syncs? Vamos testar isso. Uma aqui. E uma aqui. E agora a gente pega um... Fluido. Com doite. Nossa, a gente tá com muito... Deixa eu guardar esses trinta aqui no meu... Sistema. Agora a gente coloca um fluido... Conduite aqui também. Aí ele vai extrair... Do azul. Sempre. Enquanto esse aqui também vai sair do azul sempre. Correto? Sim. Sempre saindo do azul. E esse aqui sempre vai inserir do azul. Sempre. Aí, viu? Tá funcionando. Eu não sei porquê, velho. Vamos colocar... Vamos deixar duas... Dois tanques, então. Porque dois é melhor que um, né? Eu acho que essa vai ser minha teoria por enquanto. É, pronto. Essa farm é muito legal, mas... Esse bug tá assim... Um pouquinho estranho. Aliás, a gente precisa de mais fertilizante. Eu tenho que atomatizar isso depois, mas... Tudo bem. Eu não preciso dessa farm rodando 100% do tempo também, tá ligado? Não é como se eu precisasse de madeira. Eu tenho 19 mil aqui. Tudo bem. Tudo bem. Agora vamos começar a brigar, que tal? Vamos que let's, que let's que vamos, rapaz. Opa, tá pra cá. Desculpa, a cantoria é muito alta. Isso foi meio idiota. Vamos que vamos que let's, que let's. A gente precisa fazer crop sticks do AgriCraft, né, velho? O AgriCraft, esse mod é da hora. Lembre-se que ele não... Lembre-se que ele não está no MC Eternal Lite. Ele está só no MC Eternal versão normal. E por que que isso é um problema? Porque eu adicionei alguns mods, né, que estavam no MC Eternal e não no Lite. No Lite, entenderam? Então, se vocês quiserem jogar no meu mundo, vocês precisam ter os mods que eu tenho. Eu deixo todos na descrição, tá ligado? Só sem instalar no MC Eternal Lite e depois instalar os que eu coloco por cima. É bem simples. Tá, então a gente vai ter que craftar crop sticks, basicamente. Que são quatro sticks. Tem craft mais simples do que essa, meu Jesus? Eu acho que não. Então, vamos craftar crop sticks. 64 tá mais. Que demais. Dá conta, só. Então, como é que funciona esse mod, esse tal do AgriCraft? A gente vai precisar também de um Analyzer. Pra gente analisar nossas seeds. Olha, tem um Computer Controlled Seed Analyzer. Não sabia disso, mas tudo bem. Vamos criar um Analyzer normal de início. Precisa de vidro, stick, sony slab e umas madeiras de formatos diferentes. Legal. Então, temos o analisador já. A gente pode botar ele, por exemplo, aqui. Isso aqui, Dropolive? Não. Podia ter um Silk Touch, um modo Silk Touch nesse, legal. Então, a gente coloca o Analyzer aqui. A gente pode analisar uma seed. Vamos analisar a minha seed padrão de melão. Que tal? Melon Seeds. Temos 25 aqui. Não sei porque elas foram pro sistema. Eu tava na minha mão antes. Vamos analisar uma seed de melão normal. Olha só. Você coloca. Não precisa de energia nem nada. Ele só pimba, pimba na maracutinga. Analisa. Analisou? Analisou. Olha só. Apareceu o nosso status. Se você colocar numa seed normal, vai parecer que não tá identificado. Agora, esse aqui ele tá mostrando que ele tem crescimento 1 de 10, ganho 1 de 10 e força 1 de 10. Resistência 1 de 10. Acho que é um tema melhor. Beleza? Vamos analisar outra. O que esse botão faz? Eu não faço a menor ideia. Mas talvez tenha um livro que tenha... Não sei, não. Não conheço muito desse mod, vou ser sincero. Mas eu sei o básico pra gente poder bridar já. Então, a gente tem duas sementes 1, 1. Todas as sementes vanilas, até onde eu sei, são 1, 1, 1. Você tem que bridar elas pra melhorar, entendeu? Dar uma dormida real fast, porque ninguém merece ficar de noite aqui e ficar nascendo bicho. Não sei se nasce em livre, acho que não. Mas tem dirt aqui, poderia nascer em tese, né? Ok. Se a gente colocar essa semente aqui no chão, o que acontece? Ela vira uma semente vanila. Tem esse problema. Você não pode fazer isso e ela não vai topar a semente de volta. Então, se você quiser plantar coisas do agri-craft e manter a propriedade delas, você tem que plantar num crop stick que você coloca na dirt. Então, você tem que colocar num crop stick antes. Agora, se você plantar, vai ser sementes realmente, tá ligado? Do agri-craft, sem voltar a ser do vanila. Tem esse probleminha. Você tem que se lembrar disso. Você tem que plantar em crop sticks. Pra quem se lembra do industrial craft... Caralho, o craft tem 64 sem querer. Bruh. Mas pra quem se lembra do industrial craft, isso aqui imita bastante o sistema de seeds que tinha no industrial craft 2. Eu acho que o 1 também tinha. Mods das antigas aí, pra quem é veterano, nos mods de Minecraft. Beleza? Então, são sementes diferentes. Elas, inclusive, nem... Elas estacam entre si, mas não com as outras. Elas não se misturam. Mas nunca plante numa farmland vanila. Plante numa farmland que tenha crop sticks, hein? Então, qual que é a pira? Quando você planta ela num lugar que tem crop sticks, pode ver que fica até diferente, visualmente. Agora sim, nós temos uma seed de melão aqui, que é nível 1, 1, 1. Não vai ter nenhuma diferença funcional das seeds normais, porque elas têm a mesma coisa. Mas qual que é a pira? A pira é que se você colocar um espaço no centro, adjacente a esses dois, sabe? Podia estar em cima e embaixo também, só tem que estar adjacente a duas plantas. Só que elas vão espalhar pra isso aqui. Se você começar a aguar isso aqui, sabe? Ou com um tempo só, mas aguar, jogar água, deixa mais rápido o processo. Vão só espalhar. Então, quer dizer que vai nascer uma semente 1, 1, 1 aqui também. Mas se você colocar outro crop stick, ou seja, vai estar com dois crop sticks aqui, você pode quebrar e pôr de novo também. É bem de boa. Quando elas espalharem, elas têm uma chance de mutação. Então, elas podem melhorar de status, o que é o que a gente mais quer. Por quê? Porque o status... Vamos analisar mais uma aqui só pra exemplificar. Como é que funcionam esses status? O status de crescimento significa o quão rápido ela vai crescer no mundo. Beleza? Então, se a gente tiver uma planta 10, vai crescer super rápido. O status ganho é o que a gente mais quer prioritariamente. Por quê? Porque ele vai fazer com que quando você quebre, quando você colha, você não vai quebrar com o botão esquerdo, vai colher com o botão direito, no caso. Porque o botão esquerdo vai tirar a semente. Ela dropa de volta. Olha que interessante. Acho que na verdade não dropa, não. Então, mas se você... Então, se a gente pegar uma de ganho 10, na hora que a gente colher com o botão direito, vai acontecer o quê? Vai dropar muito mais. É possível dropar uns 20 melões de um só. Tá ligado? É muito da hora. E o strength é a força que ele tem de não virar erva daninha. Porque toda vez que você tem uma mutação... Ah, dropou assim aqui. Tô doido. Então, realmente dropa a semente quando você quebra. Legal. Diferente de quando você coloca vanila, né? Não volta. Da hora. Não sei se isso vai aplicar todas as sementes, mas... 21, 22, 23... 22, 23, 24, 25. Beleza. Temos 25. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bridar agora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer um watering can. Watering. Na verdade, isso é de outro mod. Isso é do mod... Mystical Grip Culture? Ou é do Extra Utilities 2? Agora eu não tô lembrado. Vamos tentar fazer os dois, né? Eu acho que o do Extra Utilities é suficiente. Precisa de algum tipo de stone. Smooth. E um bowl de madeira. Vamos craftar 64... Ó. Vamos craftar 64 bowls. Deixar no nosso inventário. Porque vai que a gente precisa no futuro, né? É útil. E vamos criar um watering can. Criamos. Olha só. Era uma quest, inclusive. Nem sabia disso. Eu não tô... Eu tô usando as quests... O que o que eu fiz aqui? Eu tô usando as quests aqui mais como um norte quando eu não sei pra onde ir. Mas quando eu sei, eu não olho muito pras quests, não. Então, qual que é a pira desse watering can? É que se você encher ele com água... Ah. Interessante. Ele não gasta água. Ele vai enchendo sozinho. Beleza. Quando a gente enche ele com água, o que acontece? Ele vai ter água dentro, óbvio, né? Genial, hein? É, genial. A gente pode clicar... Acho que não, hein? O que aconteceu? Brr, brr, brr. Ah, a gente clica pra cá. Aí, ó. Ele... Ele... Água num... Num 3x3, eu acho, né? Eu acho que ele tá aguando num 3x3... Num... Nesse espaço 3x3, minha volta, um bloco de distância de mim, nas diagonais e pra direita. Então, qual que é a pira? Quando eu estiver molhando, é... Ele vai crescer mais rápido. O que que isso aqui faz? Ele é tipo um time in a bottle, só que só pra crops, entendeu? É mais ou menos isso. Inclusive, se você quiser, você pode usar um time in a bottle. Aqui. Que ele vai acelerar o chique desse bloco igualmente. E vai crescer muito rápido a planta. Aí, ó, viu? Já cresceu. A gente pegou um melão. Dropou quantos? 5 de cada. Essa é a média, mais ou menos, que dropa do vanilla, sabe? É de 3x7. Eu não sei se aqui fixa 5 ou se é só uma chance. Tá parecendo que não tá funcionando... Ah, tá funcionando assim, ó. Viu? Só que não é tão rápido quanto eu queria. Se a gente usar o time in a bottle e o watering can, eu acho que cresce muito rápido. Ó. Tá quase, hein? Da hora. Se a gente usar os 2x em mesmo tempo, ó, cresce bem rápido. Vamos ver. Acabou de acabar. Vamos ver uma vez 100. É, quando chega nessa animação aqui que dá pra pegar. Aí. Agora vamos fazer... E como dá pra ver, ele não precisa replantar, né? Só que o botão direito já tá plantado. Se a gente usar o time in a bottle... E também o watering can. Quão rápido fica, né? Vamos ver isso. Vai ser divertido. Caralho, já nasceu, ó. Já nasceu também. Da hora. Aí qual que é a fucking pira? É que vai espalhar pro centro uma hora. Isso aqui. Eu não sei porque ele não tá espalhando. Ah, eu acho que eu tenho que deixar totalmente crescido. Eu tenho que deixar ele crescido, não colher. Aí acabou a água, né? Tem isso também. Aí depois que eu... Aí quando eu ficar usando o watering can, ele vai uma hora espalhar pra do centro. Entendeu? Não acho. Oh, espalhou, viu? Hahaha. Conseguimos, então. Da hora, man. Da hora. Então a gente não pode colher, tá ligado? Ela tem que tá crescidinho. Aí ele vai espalhar pro centro. Agora a gente pode crescer a do centro. Beleza? Beleza. E o que que tem? Ele tem uma chance de mutar... Cadê meu outro cropstick, aliás? Ó, peguei. Vamos ver qual que é a semente. É uma nova e não identificada, ó. Você pode ver que ela não estaca, mas ela tá não identificada porque ela tem status diferentes. Vamos ver. Inclusive, sumiu um cropstick. Você viu que estranho? Estranho? Vou deixar dois aqui. Pode ser menos que isso, não. Olha só, nós melhoramos o ganho e a força em uma só tacada. Então já temos uma seed melhor. Agora o que a gente faz? A gente substitui essa seed por essa seed melhor. Opa, só precisa de um cropstick aqui. Aí essa seed melhor, que é o 1, 2, 2, a gente põe aqui. Por quê? Porque se você usar seeds melhores nos lados, os filhos vão ser melhores ainda, entendeu? Então você vai bridando, você vai selecionando, fazendo uma seleção natural, que não é natural na verdade, não é uma seleção artificial, mas que para as plantas é como se fosse uma seleção natural, tá ligado? E desse jeito a gente faz crescer, crescer, crescer e crescer. Olha só, velho. Cresceu? Acho que isso aqui é o último nível já. Então agora a gente vai molhar, molhar, molhar. Opa, se a gente clicar no botão direito a gente tira o cropstick, acho que esse que é o problema. Tem que deixar no meio, porque se você deixar assim, a planta espalha, mas ela não tem mutação, tá ligado? Esse que é a pira. That's the fucking pyre. Demora um pouco para encher isso aqui, no entanto. Meio creme isso, mas tudo bem. Então a gente manda ele crescer, crescer, crescer. E assim, vamos bridar, bridar e bridar. Ele tá chegando nesse bloco, né? I presume que sim. Tem uma demorinha, né? Será que eu não tô aguando esse bloco aqui? O watering can daqui é um por um, tem um watering can 3 por 3 desse mod. Não sei como funciona. Se eu segurar shift. Ah, se eu segurar shift ele aguou aqui, ó. Ah, então tem como eu segurar shift e botão direito para fazer nascer. Eu acho que se eu estiver em cima não acontece, porque a planta não nasce. Quer dizer, ah, pera, tem que ter sol, né? Tem que ter acesso à luz do sol, tem isso. Então acho que talvez eu não posso ficar em cima, não sei se isso influencia. Essas plantas estão crescidas, não estão? Sim, elas estavam. Bom, galera, eu descobri uma coisa estranha aqui. É, parece que a gente não tem que usar cropsticks duplos, mas sim únicos para espalhar. Ah, eu não entendi, pelo que eu sabia, a gente tem que... Pô, duplos? Eu acho que talvez o dos centros tem que ser único e o dos outros lados tem que ser duplos. Não entendi. Vamos testar com essa planta no meio, porque agora que eu fiz desse jeito, ela nasceu em um segundo. Ela não estava nascendo de jeito nenhum. Bom, ela está madura, a gente está com 58 melons lá, isso vamos ver. 61, 58, 59, 60, 61. Conseguimos 3. Isso é meio medíocre. Vamos ver o que aconteceu com essa seed, né? Ela é um, 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 um. Ela piorou. A seed piorou, então? Brr, se a gente craftar ela sempre é vanilla, né, no caso. Aham. Ok, eu acho que a gente está fazendo errado, então a gente tem que fazer, no caso, eu pus quatro em volta, aliás, eu acabei de me lembrar, né, que se você colocar duas plantas só, tem menos chance de espalhar. Você tem que colocar quatro, que é o máximo que dá, né, de vizinhos. Temos um, temos nossos dois 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 aqui ainda, a gente não perde a semente, né, quando a gente quebra, isso é muito bom. Então eu acho que a gente tem que colocar duplos nas plantas pais e a planta filha tem que ser única. Vamos testar isso aqui, né. A gente tem que colocar as nossas melhores possíveis. Ó. Ué? Não dá pra pôr isso aqui? Hum, não entendi nada. Tá, coloquei minha dois, um, dois, dois aqui, agora um, um, um. Estranho, então não pode ser duplo. Aqui, né. Só pode ser duplo no meio, eu acho, então. Então nós temos dois, um, dois, dois e um, um nas outras. Agora a do meio. What the fuck? Eu nem coloquei, eu coloquei. A do meio eu acho que tem que ser duplo, hein. Mas o estranho é que eu não tava funcionando com esse método, vamos ver. Tá tudo crescendo, menos a do meio, quer ver? Ó, viu? Ele realmente afeta no ar 3x3. Só que a do meio, nada acontece feijoada, tá ligado? O que é um pouquinho estranho, na minha opinião. É um pouco estranho. Talvez tenha que ser o único, né? Porque quando é o único, olha o que acontece. Shift, botão direito. E ela nasce em um instantinho, olha só. Aí, ó, já nasceu, viu? Vamos deixar ela amadurecer. Acho que a gente precisa deixar ela amadurecer, a gente pode quebrar já e dar uma olhada na seed, tá ligado? Mas, se tu quiser, né? Tu pode fazer ela amadurecer, tem isso. E, nossa, que demora é essa, bro? Aí. Madureceu. Madurou. Não vi quantos que tinha, né? Mas, o que aconteceu com o Dropo Mais? Sou louco. Ah, é coisa sendo pegada da minha farm. Então, agora a gente tem outra... Hum, hum, hum? Uai, cara. Só tá vindo bosta? Só dá bosta, não dá água, não. Aí, eu não entendi. Foi nada? Vamos de novo. Olha só, galera. Acabei de quebrar aqui e veio um 2-2. Então, quer dizer que a gente tem chance de pegar uma seed de qualquer um dos quatro parentes. Dos quatro parentes? Não, dos quatro pais, né? De onde pode ter vindo essa planta, né? Na verdade, são só dois pais. Não pode ser qualquer um dos dois, né? Que cruzam. Sei lá, como funciona essa porra, né? Como é que foi implementado isso? Mas, na vida real, eu acho que tem que ter dois... Tem que ter um pai e uma mãe, né? A planta, ainda assim. Não pode ser mais de um. Nunca vi sexualização em animais que tenha mais de dois parceiros, na verdade, né? Só vi com dois e com um, né? Que tem animais que podem reproduzir sem nenhum outro parceiro, né? Que é reprodução assexuada. Mas... Aí eu comecei a virar biólogo aqui, né? Estranho, hein, moleque? Vamos, então... O que aconteceu? A gente finalmente conseguiu um 2-2 de novo. Não teve uma melhora, mas pelo menos não foi um 1. Então, o que a gente faz? A gente substitui mais um dos pais da planta por uma... Uff, fucking hell. Eu coloquei... Ah, errada ou não? Ah, eu coloquei um 2-2 aqui sim. E o resto é um 1-1-1. Então, eu acho que tá certo, né? Então, agora a gente repõe o... Ah, o cropstick não sumiu, não. Então, a gente... Só a gente fazer ela crescer e fazer... Ó, já espalhou? Ih, rapaz. Deixa eu tirar essa do meio, tirar o cropstick e fazer essa aqui. Opa, acabou a água, né, boy? Aí não aguento. Essa água do Water King acaba rápido. Tem isso, né? Meio chato. Aí, agora a gente pode aguardar tudo em volta, né? Esperar ela crescer, que aí ela vai poder espalhar. Porque, se não, se ela não estiver madura, né? Não vai contar ela como pai. Agora a gente foi no meio. E agora a gente... A gente agoa essa água. Essa água, essa crop. Aí, viu? Já nasceu, a gente pode quebrar. E veio mais uma 1-1-1. Mas não priemos cânico, né, velho? Não há problemas nisso. É só a gente ser perseverante. Que uma hora vai vir uma 1-2-2 de novo. Ou até, quem sabe, melhor que 1-2-2. O que veio? Ó, veio uma 1-2-2. Então, a gente repete o processo. Quebramos um dos pais. Colocamos uma 1-2-2. 1-2-2. E... Madurecemos ela, velho. Madurece, uai. Madurar? Bora madurar? A plantinha, uai. É isso aí. Nós é fazendeiro. Nós é caipira, velho. É bruto, rústico e sistemático aqui. Então, a gente espera madurecer. Tá maduro? Tá maduro. Agora a gente põe aqui no meio. E noia a goa, a planta, a plantinha, vai crescer pra noia. E quando crescer, tem nossos frutos. Eu não tô imitando muito bem, eu acho isso. Esse táquio de caipira. Conseguimos mais uma 1-2-2, meus amigos. Estamos progredindo. Então, agora nós temos apenas 1-2-2 como pais. Isso não é muito legal? Isso traz uma pais interna, entendeu? Pais, entendeu? Quatro pais. Pás interna, sei lá. Na minha mente, parecia mais engraçado. Agora que eu falei, não é. Então, vamos colocar a crop stick aqui. E bora. Água. Jogar uma aguinha pras plantinhas. Conseguimos agora uma outra 1-2-2. Ok. É só a gente continuar perseverantemente. Porque uma hora pode vir um 3-3 da vida. Que tal? Temos um 1-1. Um 2-2. Nenhuma nova. Nenhuma novidade. Então, vamos continuar isso aqui, beleza? É grind, mas vale a pena. Vocês vão ver. Galera, eu descobri a pira. Eu fiz aqui o setup mais insanamente otimizado do mundo. Olha só. Eu percebi que a gente pode usar muito mais do que apenas um filho. Já que o nosso ordering can agora 3x3 na nossa frente. Por que a gente não faz o setup e a gente tem 5 filhos simultâneos? Olha aqui. Esse aqui é um filho. Esse aqui é um filho. Esse aqui é outro filho. Esse aqui é outro filho. Esse aqui é outro filho. Então, temos esse 3x3 central aqui. 5 filhos. E todos eles estão com 4 pais adjacentes possíveis. Olha só. Essa do meio tem 4 adjacentes que são pais. Dá pra perceber a diferença entre os pais e filhos. Porque os filhos tem crop sticks duplos. E os pais tem crop sticks únicos, beleza? Presta atenção nisso. Esse do meio tem 4 filhos. Aí. Esse filho daqui também tem 4 filhos. Porque tem esses 2 do meio que estão compartilhados com esse filho do meio. Mas tem mais 2 pais extras aqui, entendeu? Então, com apenas 12 pais, a gente consegue fazer com que 5 filhos tenham 4 pais em potencial com esse setup. Eu acho que agora eu mereço um prêmio Nobel da Botânica, meu amigo. Que eu fui uma porra de um gênio, rapaz. Mano, me contrata pra sua empresa, velho. Eu sei otimizar as coisas, tá ligado? Eu sei otimizar as coisas. E agora eu descobri também que a gente realmente precisa de ter crop sticks duplos pros filhos. Beleza? Eu descobri que realmente a gente precisa. Porque eu não sei o que tava acontecendo antes. Não tava indo. Mas agora foi, cara. Eu acho que talvez seja estritamente necessário ter 4 pais em volta. Ter 4 adjacentes. Não funciona com 2. Talvez antes eu tava testando com 2. Não sei. Mas agora que todos os 5 filhos que tem nesses 3x3 centrava aqui. Nessa área de 3x3 blocos centrais tem 5 filhos, né? Eles viram. Eles tem mutação. Olha só. Vai nascer plantas neles. Nos double crops. Eles acabam virando um crop único. Vocês vão ver. E às vezes demora um pouquinho mais do que o necessário. Mas olha só. Com um pouquinho de paciência aparece. Opa! Opa! Olha só. Apareceu nesse aqui, viu? Sumiu o crop stick que tinha duplo. Esse aqui também, ó. Só que agora nasceu uma planta que é possivelmente uma mutação dos pais. E como a gente tem 5 filhos potenciais. Todos eles com 4 pais adjacentes. É bem possível que a gente tenha coisas boas por vir. Inclusive todos os pais. Todos os 12 pais que tem aqui. Deveria chamar por geração, né? Todas as 12 gerações. Não, melhor pai mesmo. Foda-se. Mesmo que não seja efetivamente pais, né? E mães das plantas. Mas os 12 pais aqui são sementes 1, 2, 2. Beleza? Porque a gente tinha várias, né? Porque a gente tava multiplicando de antes. Então, pelo que eu entendi, é crop sticks únicos pros pais. Crop sticks únicos se você quiser filhos que são cópias dos pais ou piores. E crop sticks duplos se você quiser filhos que são cópias dos pais ou melhores ou piores. Entendeu? Quer dizer, eu não sei nem se pode vir pior, mas talvez venha pior. Não sei. A gente falta 2 filhos pra nascer aqui. Então, é. Tem que ter um pouco de paciência pra nascer os 5 filhos, tá ligado? Porque demora mais quando você tem double crop sticks, tá ligado? Crop sticks duplos. Como dá pra ver, demora bem mais, velho. Demora consideravelmente mais. Olha só, esses dois da frente até agora não tiveram filhos, tá ligado? Mas a gente pode quebrar os outros filhos que tem aqui, tá ligado? Só lembrar que é tipo um X no centro que são os filhos. Então, todos os filhos que nós pegamos estão aqui. Vamos ver se tem sementes melhores já. Uh! Temos muitas sementes novas aqui. Podem ser de vários tipos diferentes. Vamos analisá-las que tal. Temos uns, uns, uns. Temos uns, dois, dois. Temos. Batam os tambores, meus amigos. Vamos ver o que que isso aqui é. Dois, três, três. Ui! Aí eu vi lucro, hein? Aí eu vi lucro. Vamos ver se temos uns melhores ainda. Só do ganho tá três nessa aqui. Eu já fico... Já fico eriçado. Temos dois, dois, quatro. Não é tão bom. Vou organizar aqui de melhor pra pior, beleza? Porque tudo bem que o Strength é quatro. Mas eu acho que não tem erva daninha habilitada nesse modpack. Então, talvez seja irrelevante. Temos quatro, três, três. Esse aqui é melhor porque o Growth tá maior, beleza? Tipo assim, o ganho é três. O Strength é três, é irrelevante. Mas o Growth tá maior. Então, eu vou colocar ela como sendo melhor. E assim, a gente vai substituindo nossos pais pelos seus filhos melhores, entendeu? Tivemos um 1, 2, 1. Isso é pior do que os pais, beleza? É que nem na vida real, né? É que nem na sociedade. Alguns filhos são piores que os pais. Alguns filhos são melhores que os pais. E alguns filhos são clones quase exatos dos pais. Ai, ai. Opa, organizei de jeito idiota agora. Então, eu acho que ele organiza... Eu acho que a organização que ele faz é pela soma total. Então, ele tá na mesma organização que eu, eu acho. 2, 3, 3 e 4, 3, 3. É. 2, 2, 4 tá pior do que um 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. São iguais. Mas ele priorizou... Ele priorizou dois estarem com três do que um estar com quatro. Interessante. Não sei como é que funciona essa organização aqui. Mas eu gostei dela porque o melhor é do 4, 3, 3. Então, a gente vai substituir esse pai aqui, digamos. Oh! Oh! Eu plantei no chão? Não, né? Não me disse que eu plantei ela no chão. 2, 2, 4. Meu Deus, cadê meu... Ai, eu plantei ela no chão. Caralho! Nossa, a pior semente já era. Como eu já disse, a gente despediça a semente quando a gente faz isso. Brrrr! Brrrr! Temos algum ganho? Três? Temos. Vamos priorizar ela. Ela tá sendo classificada como pior que essa? Acho que talvez não esteja tão boa essa classificação. Vamos colocar nossos maiores ganhos, hein? Então, três. Beleza. Vamos colocar nesse cropstick aqui, que é de um pai, essa 3... 2, 3, 3. Ok. Agora tá certo. Aí depois tem a 1, 2, 2. Isso é pior do que todas. Temos 2, 2, 4. Eu acho que é a mesma coisa do que 1, 2, 2 pra gente, tá ligado? A gente não tem que prestar muita atenção nesse terceiro atributo, eu acho. 1, 2, 2 vai ser a mesma coisa que 1, 2, 4. Mas a gente vai priorizar 1, 2, 4 só por via das dúvidas. Então, tiramos. Cropstick. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Beleza. Temos dois pais melhores. Esse aqui é pior. Esse aqui é a mesma merda. Esse aqui é pior também. Então, é isso. Vamos fazer os pais crescerem agora. E depois a gente faz os filhos crescerem. Tem outros filhos nascendo aqui, a gente já checa eles, beleza? Então, agora, basicamente, qual que é o nosso dever? Grindar isso aqui até a gente ter sementes 10, 10, 10, basicamente. Na verdade, eu já vou estar satisfeito com uma 10, 10, 1, sinceramente. Porque, como eu falei, Strength não é a coisa mais relevante do mundo pra gente. O que a gente quer é gain, tá ligado? Growth é bom também porque vai crescer mais rápido, né? Mas a prioridade máxima é o gain, tá ligado? Mas seria bom ter um Growth Out também pra ela crescer bem rapidão, tá ligado? Tem que automatizar a colheita, né? E a coleta também. Então, tem isso. Vamos colocar Double Crop Sticks. Todos os filhos, que é esse 5, esse X no centro. Tá certo, tá certo. Agora, vamos voltar pro Grind, tá ligado? Voltar pro Grind. Não confunda com Grindr, que é outra coisa, rapaziada. Galera, sabe quem é só a ideia que eu tive? Eu fiz 9 Watering Cans. Por que caralho eu fiz 9 Watering Cans? Vocês devem estar se perguntando. Porque eu quero usar um item muito, muito da hora. chamado Mechanical User do XLT. E se a gente automatizar um pouquinho isso aqui, que tá um pouco chato, fiz isso aqui na mão, beleza? Então, vamos fazer ele. Ele precisa de um Resonation Restone Crystal, com aqueles cristais meio raros de achar na mineração, mas ainda bem que a gente tem um pouquinho. Um Dropper e um Lever, beleza? Deixa eu ver quantos desses crystals a gente tem. 7. Ok. Vou fazer um Mechanical User por enquanto. Acho que a gente vai precisar de mais que isso. Talvez 2, se eu quiser automatizar, encher de água também. Por enquanto, vamos tentar só automatizar isso aqui. Olha só. Se a gente pegar o Mechanical User, ele é uma coisa que usa qualquer item do jogo, como se fosse um player, tá ligado? Colocar em cima disso aqui, olha só. Ele tem uma face que é... que nem de um pistão, tá ligado? E aí tem outra face que é diferente, que é onde ele vai usar, pra que lado ele vai usar o item. Aqui dentro tem 9 slots. Colocar Headstone On. Tem o modo Pulse, tem o Headstone On. Você vai funcionar quando tiver com o Headstone On. Tem um... Uau, tem velocidade, tem Speed Upgrades, que da hora. A gente pode fazer ele dar o quê? Um clique genérico pra colocar um bloco, pra usar um item num bloco, pra ativar um item num bloco. Qual a diferença entre esses dois? Não sei. Ou usar o item, beleza? A gente pode fazer ele dar um clique direito, clique esquerdo, Random Slot, Upper Slot, Left Only. Random Slot. Vai usar qualquer um desses slots aqui, randomicamente. Então a gente quer que ele use um item num bloco. O que significa usar um item num bloco? É fazer o botão direito num bloco. Eu acho que é isso. Beleza? A gente quer que ele dê... Tem como dar um Shift Click? Vamos testar o Use Item OnBlock rapidamente. Primeiro a gente tem que girar isso aqui também, né? Porque não tá do lado certo. Tem lá a nossa wrench. Girar essa merda. Pra ir pra baixo, viu? Agora sim. Vamos testar se a gente colocar um Watering Can aqui dentro e colocar pra ele usar. O que acontece? Ele tá usando? Talvez. Não sei. Não tá tendo nenhuma partícula, no entanto. Ele tá usando a água que tem aqui dentro, no entanto. Mas eu acho que não tá correto, hein? Ele tá usando o item no bloco. Vamos colocar... Ativar o item no bloco. Uff! Aí ele pegou o Crop Stick. Aí eu já não gosto. Usar item. Usar item? Vamos ver. Usar item. Se funciona. Parece que não. Porque ele não tá saindo partícula de aguinha, né, velho? Se estivesse usando de fato o Watering Can, acho que ele estaria saindo partícula de aguinha. Entidade. Não sei. Generic Click. Place Block. Não funciona porque não é um bloco. Use Item On Block. Só isso que eu digo. Right Click, Left Click. Left Click ele quebra o bagulho, óbvio, né? Colocar pra ele fazer com Headstone On, ou colocar um Lear pra gente poder controlar quando é que ele faz, né? Ok. Usar o item no bloco. Ativar o bloco com item. How's that? Ele tira o Crop Stick. Ele não tá usando jeito nenhum por algum motivo. Ele tinha que dar um Shift Right Click, né, mano? Vamos ver se tem usadores de outros blocos. Vamos ver. Tem um monte de Infuser. Mas nenhum User. Mechanical User. Não está funcionando. Why? Tururururum. Tururum. Ele tá usando o Watering Canop porque tá acabando a durabilidade dele. Mas. Ou não. Tem que pôr News Item, né, no caso. Não tá indo ainda. Então, galera. Eu vi aqui no Reddit do Feed the Beast. Que é o Reddit que é usado praticamente pra tudo com Minecraft com mods hoje em dia. E tem uma galera dizendo que de 3 anos atrás pode ter mudado, né. Tem uma galera que disse que foi nerfado. Então, não dá pra usar o Watering Canop do Extra Utilis dentro do Mechanical User. Que também é do Extra Utilis, né. Então, faz sentido o desenvolvedor ter nerfado isso. Ele pode controlar tudo, né. Já que é tudo do mesmo mod. Mas. Tem uma pessoa que disse. E isso também foi 3 anos atrás. E essa pessoa tá no topo. Então, mais gente concordou com ele do que esse de baixo. Que se eu colocar 5 Speed Upgrades. Ele consegue utilizar no modo Use Item On Block. Vamos testar isso, então. Que tal? Vou deixar ele aqui, na verdade. Porque tá off isso aqui, né. Só quando ele só não tiver um que funciona, beleza. Vamos colocar os outros aqui também. Só pra desencargo de consciência. Então, por que Speed é relevante pra isso? Porque acho que ele não tá clicando rápido o suficiente pra ativar o item. Tem alguns itens que você tem que clicar rápido o suficiente pra clicar. Eu não entendi direito. Vou ser bem sincero. Mas a gente precisa de 5 Upgrade Bases. Que é fazer 5 Weight Pressure Plate Lights num Resonator. Eu vou precisar de 5 disso porque eu quero 5 Upgrades, né. Então, vamos colocar isso no nosso Resonator aqui e tal. O nosso Resonator tá lá no nosso primeiro andar. Tem esse probleminha, mas tudo bem. Não preemos o cânico, né, velho. Se eu quero um Flex Seed, vai replantar pra nós, então, eu acho. Se não replantar... A gente pode replantar a gente mesmo. Ou será que não? Flex Seeds. Por que a Seed não dropou quando eu pisei, né. Não sei. Mas vamos botar. Ok. E já acabou as Applings. Nossa, essa farm é muito rápida, cara. Muito rápida mesmo. Então, vamos usar o nosso Resonator. Beleza? Botar aqui 5 dessa Bazinga. E... Vamos... Opa! A gente não fez o setup da nossa energia do Extra Utilities, né, mano. A gente não fez. Vamos fazer, então, rapidamente. É aquele famoso... Extra Utilities. Opa! É o famoso Water Mill. Quem lembra desse? Esse nosso amigão? Tras... Criei energia Global Power através do movimento de água. A gente tirou da nossa base original e não colocamos de volta, né, velho. There's that. Vamos fazer, então, uma agulha que vem pra cá. Beleza. Que a água tem que tá em movimento, né? Tem isso. A água chega até aqui. Ok. Então, eu acho que se eu colocar um Water Mill pra cá, ele cria energia. Cria. Nice. Mais um aqui. Mais um aqui. Nós temos 8, né? Então, 4 de cada lado. 4 vezes 2. Até onde eu sei. Na minha época, dava 8, né? Então, vamos botar mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E pinga na maracutinga. Estamos produzindo bastante energia agora do... O famoso... Olha, ele dava esconder muito bem isso aqui, hein? Da hora, mens. Talvez eu não queira esconder isso tão bem. Eu quero ver isso alguma hora, né? Fazer a manutenção. Acho que o inimigo não pode spawnar aqui não, né? Em cima da água. Aparentemente não. Não, ok. Então, estamos produzindo energia agora. Nesse mod bazingudo, né? A gente talvez tenha que investir um de energia melhor. Pra esse mod, mas tudo bem. Então, ele tá usando aqui, viu? Ele vai gerando. Demora um tempinho. A gente pode ajudar clicando aqui também. Que gera um pouquinho de energia pra noise. Mas tá bem de boa. Já tá acabando o quinto já. Acho muito interessante a energia do Axial Tears. Como é que ela funciona. Não precisa de cabos nem nada. Ela é uma energia que existe no mundo, tá ligando? Tudo é energia, cara. Você tem que vibrar, cara. Você tem que vibrar na frequência certa. Frequência good vibes, tá ligado? Com alguns cristais, cara. Eu tô vendendo aqui 100 reais. Eu juro que funciona, sério. Sério, eu juro. Tá, então agora vamos fazer aqui o nosso upgrade de speed. E nós vamos fazer o... O que aconteceu? O bloco de redstone. Nós não temos blocos que são suficientes. Precisamos de mais quatro. Nós não temos redstone suficiente. A riu de brincation with me, cara. A gente usou redstone demais, hein? Acho que é hora da gente minerar um pouquinho de redstone rapidamente, hein? Ups, inclusive a gente conseguiu uma semente aqui com ganho quatro. Olha que delícia. Enquanto eu tava sem gravar. Já volto. Ok, galera. Terminando de pegar aqui um tantinho bom de redstone. Ok, a pira. Eu coloco o meu automático de desempenho no modo fast. Ok, olha o quão rápido ele quebra a pedra. Olha isso aqui. Isso aqui não é indecentemente rápido. Insano, né? E você ainda pode usar Vem Mine com ele ainda, tá ligado? É bem da hora. Vai gastar sua fome, óbvio, né? Porque você quer do Oroscavator. Mas você pode usar Vem Mine sem usar fome. Sabe como? Usando o modo Vem Mine dele. Olha só, cadê? Vem. Ó. Não funcionou. Brr. Por algum motivo. Mas ó, tô com bastante redstone aqui. A gente pode pôr tudo no nosso sistema à distância. Uma delícia, não é mesmo? Uma delícia, se você me perguntasse. Oh, yes. Acabou de acabar a nossa comida de Nausea, né? Finalmente. Na verdade, tem mais 64. Brr. Uma hora eu acabo com isso aqui. A gente nunca vai sofrer com isso. Deixa eu pegar a minha última redstonezinha aqui. Nice. Aí quando eu quero pegar um bloco que dropa itens e não blocos, eu uso o Fluxbor, porque ela tem Fortune e a gente ganha mais. Beleza? Tem que ser inteligente, né? Tem que ser inteligente. Aí agora a gente pode fazer, finalmente, o AD aqui, ó. Nossas coisinhas contra minerada. Muito útil. A gente pode fazer nossos upgrades do Extra Utilities Upgrade. Beleza. Speed Upgrade. Pimba na Maracutinga. A gente tem que fazer redstone blocks antes, né? Tem isso. A gente tem quantos? Três upgrades? Então mais dois blocos, please. Fazer mais quatro e deixar aqui. Que tal? Pra quando a gente precisava próximas crafts. Agora sim, ó. Pimba. Temos cinco upgrades. Por que um deles não estaca? Eu não sei. Ele estaca até quatro só? Brr. Estranho, hein? O cara falou cinco na thread do... No Reddit, será que ele mentiu pra mim? Não sei. Mas bora pra nossa casa. Pay. Nice. Muito bom teleportar, né, mano? Puta merda. Quanta comodidade, meu amigo. Quanta comodidade. Bora lá pra cima, então? Inclusive, tá minerando na... Minerando a nossa casa antiga, beleza? A gente tem um teleportation lá pro Mob Farming, né? Então a gente... Basicamente pode tentar transportar pra nossa casa antiga bem rápido também. Então tá. Vamos colocar upgrades no user. Pimba. Quatro upgrades. E não cabe um quinto, hein? Será que eu fui ludibriado? Espero que não. Espero realmente que não. Vamos lá. Pay. It's not working. It's not working. Ele tá usando. Oh! Activate funcionou? É a impressão minha. Não. Não tá fazendo partícula, né, mano? Será que ele tá funcionando, mas não faz partícula quando não é um player, hein? Essa que é a minha dúvida. Será? Se a gente tiver que ser paciente um pouco, esperar um pouquinho. Acho que não, né? Já passou muito tempo. Já teria feito. Bom, galera. Já deu bastante tempo o episódio. Eu acho que vai ter que ficar pro próximo o resto disso aqui, beleza? Mas eu acho que eu descobri um jeito de aumentar a velocidade além de só quatro upgrades, velho. Eu acho que eu descobri. A gente tem um outro upgrade. O upgrade de speed, que é o mesmo que esse upgrade de speed, só que esse aqui é a versão mágica dele. E ele tem 16 máximo. Entendo que esse aqui tem quatro. Então esse aqui vai destacar até 16. Só que ele é mais caro. Esse que é o problema. A gente vai precisar upgradear um upgrade de speed. Então tem upgrade pra um upgrade. Olha que legal. Pra isso a gente vai ter que fazer quatro maçãs mágicas. Inclusive é uma comida. A gente podia fazer cinco pra gente comer uma, né? Mais uma pra nossa lista de comidas novas. Mas cada oito delas são feitas... Oito ou três? Não consigo ler aqui. Acho que é oito. Com uma magical wood. É oito, né? Que usa oito maçãs. E oito maçãs. E a magical wood... Olha que interessante. Ele aumenta o nível de enchanting table do Vanilla. Legal. A gente tem que craftar com bookshelf e gold. E enquanto isso o enchanted ingot a gente tem que fazer o enchanter do Axl Chilis. Graças a Deus ele usa energia RF, não energia GP, né? Que é do Axl Chilis. Estão ele usa energia de outros mods. Por exemplo, no termo expansion ou mecanismo, né? E é um gold e um lápis azul. Acho que devem ter que craftar isso bem fácil. O problema é que a gente vai precisar de cinco no mínimo, né? Então a gente vai precisar de no mínimo 20 magic apples e 20 enchanted ingots. Que não vai ser a coisa mais fácil do mundo. É uma craft que custa XP. Mas acho que a gente tá bem tranquilo. Porque a gente tem bastante XP. O problema é que mais é o tempo, né? Tem o episódio que vem. Qual que é o objetivo? Automatizar pelo menos um pouco, né? Pelo menos o uso do watering can. Que tá bem chato usar eu mesmo, né? Grindar a seed até releva. Agora usar o watering can é bem chato, tá ligado? Então a gente vai deixar isso, né? Com upgrade de speed com cinco. Ou quem sabe mais ainda. E se não der isso, tem outra solução. Que é pesquisar o watering can. Nós temos um outro watering can. Que esse funciona. Eu já testei. É do Mystic Agriculture. Eu já fiz um servidor ele. Pelo menos com o crops do Mystic Agriculture funciona. Eu tô presumindo que os watering canes do Mystic Agriculture também funcionem com crops sticks. Sei lá. Vamos ver, né? A gente pode fazer o nível um, que não é tão difícil. É com o Infernium. E eu acho que a gente consegue até o nível dois. Que é o Rang 3x3. No episódio que vem. Então é isso. Falou. Fica até o próximo episódio de Quarentena Craft. Espero que tenham gostado. E eu acho que por enquanto é isso aí, velho. Até lá, galera. Fui!